Olha só, agora desse lado aqui, com o sol tampou um pouco ali, para a gente perceber aí com detalhes da arquibancada. Isso aqui é a arquibancada. E aqui já vai fazendo o contorno do canto de cada estádio. Vamos lá. Olha só, essa aqui é a rua Jaçapé, não sei como se pronuncia, e este é o bairro Santa Maria, cuja visão do bairro está sendo alterada para sempre aqui. Vou entrar em uma ruazinha lateral aqui, que parece que é sem saída, mas ele vai dar uma visão exata do que eu estou dizendo a vocês. Aí está, essa ruazinha aqui, eu não sei o nome, mas olha o que está acontecendo aqui, que já mudou completamente a visão do bairro. Olha só, a construção do estádio do galo. Olha. E aí está, o pé que está com sonho, o estádio já está tomando forma. Bacana, né? Bom, o Belo Horizonte está ganhando mais um estádio. Deixa eu ver se está aqui debaixo, dá para ver. Do lado direito ali, nós já estamos vendo onde termina. Ele é semi-quadrado, né? Ele é um quadrado abaulado nas pontas. Do outro lado está ali. Vamos tentar ver um pouquinho mais de perto, vamos dar a volta. Vamos lá na região do Califórnia. Vamos subir de volta aqui a rua, então. E tentar sair. Lá do outro lado, nós vamos ter que atravessar, ver se vai essa. Só que essa ponta do bairro é uma montanha, realmente. E dificílima de ser passada. O bairro Santa Maria, junto com o Camargos. É sinal aí, na hora que eu saio na avenida. Já fazem aí a divisa de Belo Horizonte com o Contagem. Essa avenida é a rua João Batista Vieira. Nesse momento eu vou passar por cima da Via Expressa. E daqui também, a gente vê um pouco da visão de como está ficando o estádio. E agora, eu subi à direita aqui. Nós vamos sair exatamente na portaria administrativa desse processo de construção do estádio do Galo. Aqui em cima fica o setor administrativo da Arena MRV. Aqui é o mundo de caminhões chegando, saindo. Olha aí o tanto de carros, motos, funcionários. E aí desempenhados, empenhados, né, no papel. Aqui. Já está funcionando aí o centro administrativo. Já tem um youtuber ali, ó, pendurado no muro ali. Olha, 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 olha. O cara trouxe a escada. Fica pendurado ali. Filmano. Como está ficando a Arena MRV. Eu vou... Essa aqui é a rua Cristina Maria? Eu vou tentar ter uma visão aí. No estádio, um pouco mais em cima aqui. A gente está dando a volta aqui, então. Nesse murozinho de contenção. Aqui, ó. Esse cantinho dessa rua aqui, chegou a ser interditado por conta... É, da escavação aqui do lado. Comprometeu a rua. Eu não sei se foi exatamente com o ponto da obra e da arena. Ou se isso já acontecia antes. O motorista cabecezão e se enfia no meio. Estão dando a volta aqui, então. Arena MRV e o Estádio do Galo. Olha aí as gruas gigantescas. Olha aí a ponta do estádio. Que legal. Olha aí a ponta do estádio. Vamos tentar dar uma olhadinha por cima do muro também? Vamos. Só terminar essa volta aqui. Daquela ponta ali, eu já vi que dá para ver alguma coisa. Deixa eu ver desse lado aqui. Desse lado aqui também, já estamos vendo. Uma boa parte aqui da rua Evangelina. Vamos aproveitar que os portões estão abertos. Então, nós saímos do lado de lá, ó. Nós saímos do lado de lá. Estamos passando aí. Em frente. A alga da arena do Galo aí, ó. Vou passar a desfazer um pouco, curiosidade, um pouco. Está aí como é que a alga vai ficar. Olha esse lado aqui, já dá para ver as arquibancadas. Vamos descer e dar uma olhadinha de perto. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Agora já está dando para ver a forma que o estádio está tomando. Aqui já tem uma arquibancada pronta, olha. A parte aí de piso da arquibancada já está sendo finalizada ali. As gruas gigantescas com a bandeira do Galo. Pendurada lá, ó. Olha aí. Aqui embaixo. Aqui embaixo, dá para a gente ver, ó. Aqui tem um segundo nível ali de degraus. Pera aí que o sol está ofuscando um pouco a visão aqui. E aqui, ó. A gente viu que os operais já trabalhando na parte inferior. A estrutura toda metálica, né? De suporte aí. Está a arena do Galo. Eu comecei a filmar exatamente do lado de lá, ó. No bairro de Santa Maria. Vou tirar um pouco do... Olha aí. Legal, né? Está aí. Está aí. A parte central ali, por enquanto, ocupada... Pelo material, né? Das estruturas que vai fechando. O campo em si, né? É uma das últimas coisas a ser produzida aí no Starbush. Muito legal, né? E a Viz Presta está logo aqui embaixo. Vamos tentar dar uma olhada lá de cima. Tem um youtuber aqui, ó. Aí, Léo. Tem um youtuber aí pedindo o pessoal para se inscrever no canal. Bom, vamos subir então e tentar pegar do outro ângulo lá de cima. A gente vê se a gente consegue enxergar um pouco aí do central aí. Olha só. Agora, desse lado aqui, com o sol tampou um pouco ali. Para a gente perceber aí, com detalhes, da arquibancada, ó. Estrutura da arquibancada. E aqui, ó. Já vai fazendo o contorno do canto de cada estádio, né? Enquanto para lá, a gente vê o contorno. Do lado direito. E a gente percebe também lá do outro lado. Já sendo configurado lá, mais ou menos, a estrutura. Da arquibancada do lado direito, né? Vamos dar a volta. Vamos tentar pegar lá de cima, pelo meio. É isso aí, pessoal. Diariamente, dezenas de torcedores atleticanos chegam aqui nas berradas da obra aí do estádio. Justamente para tentar apreciar um pouco aí como é que está sendo realizada a construção. E daqui a gente aprecia aí, ó. Já dá para ver. A arena em si praticamente tomou forma. Olha lá a arquibancada que eu filmei. Eu filmei ela lá por trás, do outro lado, lá embaixo. Do lado de cá também a gente já vê a estrutura da sequência daquelas arquibancadas ali. Aqui embaixo, olha só. Tem toda uma área aqui que, aparentemente, vai ser anexada aí ao estádio. E a gente tem ali também toda uma construção. A construção está sendo muito rápida, muito rápida. Porque está usando uma estrutura aí de... De concreto já armado. Você vê que ali, ó. Uma carreta com os blocos prontos. Chega aquelas espécies de tablado ali, ó. Ele chega pronto. A grua vai subindo ele. Olha aí. E a gente percebe aí, ó. Que os aparatos aqui são todos pré-moldados, né. Então, ou seja, vai chegando as peças aí. Vai montando a arena. E vai tomando a sua forma aí dia após dia. Cada dia que você passa aqui, a paisagem está um pouco diferente. O estádio lá vai crescendo, criando corpo. E já já vai estar aí rolando bola neste lugar. Do lado de lá, ó. A estrutura do estádio sendo fechada. A gente percebe o círculo, né. O semicírculo ali fechando aquela parte de lá do estádio. Que também deve ganhar arquibancadas igual aquele outro lado. Enfim, só desses guindastes suspensos aí. São cinco gigantescos. E essas... Não sei qual que é o nome técnico que se dá. Essas carretas gigantescas. Esses guindastes. Sei lá. Pega o quê? Uns cem metros de altitude. Olha aí. Tem várias estacionadas aqui embaixo. Tá aí, gente. Um pouquinho mais da visão aí, bem devagar de superior. Para vocês apreciarem aí. Essa obra aí que ganha toda Belo Horizonte. Uns desafios, com certeza. Mas que esse clube de Minas aí resolveu encarar e fizeram as contas. E tá aí. A obra está em andamento. E está modificando para sempre a estrutura de toda a região aqui. É muito bem situado. Aqui embaixo é a Via Expressa. Onde vai ser as entradas principais do estádio. Vai ser lá pela Via Expressa. E ele está pertinho do anel rodoviário. Então o acesso a esse estádio será muito mais prático. Muito mais rápido. Do que os atualmente existentes. Ok, é isso. Então fica aí com a imagem dessa obra. E nós chegamos no momento oportuno aí. Que o sol está... As nossas costas aqui. Então dá para ter uma visão mais clara lá dos... Dos pavimentos. Para possuir o estádio. Fica aí com essa imagem. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Aqui hoje. No meio. A obra do galo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?